Tá ruim, essa pegou hein, tá nada, tá ruim, pegou muito, tá nada, tá ruim, pegou muito e não foi pouco, tá nada Essa vai pro Grajaú, Capão e todas quebradas, essa vai pro Grajaú, Capão e todas quebradas, tá ruim Baila aqui na zona sul, as meninas dançam peladas, elas tão doidas de balinha que eu taquei na catuaba Tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada, tá ruim, tá nada, tá nada, tá nada, tá nada As meninas vão na frente e atrás da rapaziada As meninas vão na frente e atrás da rapaziada Tá nada Tá nada Tá ruim Tá nada Tá ruim Tá nada Tá ruim Tá nada As meninas tão liberal, tá toda rapaziada As meninas tão liberal, tá toda rapaziada Elas tão doidas de balinha que eu taquei na catuaba Elas tão doidas de balinha que eu taquei na catuaba Tá ruim, tá nada E para o capacete porque agora vai pedrada Tá nada Tá ruim Essa pegou hein Tá nada Tá ruim Pegou muito Tá nada Tá ruim Pegou muito e não foi pouco Tá nada Essa vai pro graja o capão e todas quebrada Essa vai pro graja o capão e todas quebrada Tá ruim Tá ruim Tá nada Tá ruim Tá nada Tá ruim Tá nada Tá ruim Tá nada Baile que na zona sua as meninas dançam pelada Elas tão doidas de balinha que eu taquei na catuaba Tá ruim 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 Tá nada Tá nada Tá nada As meninas vão na frente e atrás a rapaziada As meninas vão na frente e atrás a rapaziada As mina tão liberal, tá toda rapaziada As mina tão liberal, tá toda rapaziada Elas tão doidas de balinha que eu taquei na catuaba Tá ruim, tá nada E para o capacete porque agora vai pedrada Tá porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando só pro canto da favela É a fonte do funk, porra